Olá, tudo bem? E vamos nós para mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. E estas são as pesquisas científicas que vamos conhecer hoje. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco desenvolvem um aplicativo interativo entre instituições de caridade e população em situação de rua. Na Universidade Federal de Sergipe, os cientistas estudam uma solução de baixo custo para avaliar a qualidade das rodovias. E ainda, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza o estudo e o mapeamento de sítios arqueológicos no interior do estado. A ciência em nome da solidariedade. Que tal um aplicativo capaz de auxiliar a conexão entre pessoas em situação de rua e os interessados em ajudá-los? Pois isso já pode ser real, graças a um aplicativo criado por um estudante da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos conhecer? Eu sou Rafael Leão, estudante de ciência da computação da Federal, da UFPE, aqui de Recife. Eu criei uma ferramenta para o combate à fome. Uma forma de aproximar as pessoas, tanto quem está passando fome, ou na rua ou em casa, com as pessoas que arrecadam doações e dar visibilidade a essas pessoas. O nome da ferramenta é Mapa da Fome e você encontra ela pelo endereço mapafome.com.br. Atualmente nós temos 181 sinalizações no mapa e a gente aguenta 5 milhões de marcação. A ideia é a gente estar atendendo o Nordeste, inicialmente, porque o Nordeste tem 7,7 milhões de pessoas que passam fome grave. O que foi importante para essa ferramenta existir foi verificar quais as ferramentas eram usadas no mercado e trabalhar com elas e fazer projetos de iniciativa própria para pegar experiência nelas, para você ser capaz de construir, dar um salto longo com ferramentas de longo alcance. Na faculdade, dão uma visão principalmente na cadeira de algoritmos. A gente tem uma visão para construir ferramentas que vão tratar de muitos dados. A gente é estimulado a criar programas, aplicações, para mexer com um grande volume de dados. A ideia para criar o Mapa da Fome surgiu de uma conversa que eu tive de como erradicar a fome com mobilização social. E que deviam existir mais tecnologias do bem no mundo para a gente estar tratando esses problemas grandes na humanidade. também que devia ter mais visibilidade, tanto para pessoas moradoras de rua, que hoje em dia são invisíveis na rua, de que eles pudessem ser visíveis na internet e dar maior visibilidade para quem arrecada doações e ser mais fácil de conseguir entrar em contato com essas pessoas. O processo de desenvolvimento eu aprendi na faculdade, que foi na disciplina de projetão e aceita estudantes de qualquer curso. Nele você aprende o que eu usei nesse projeto. Foram uma semana fazendo pesquisa de campo, entrando em contato com as pessoas que já estavam no meio, já arrecadavam alimentos, doavam alimentos, fiz entrevista com pessoa que estava pedindo alimento na rua. Com o resultado dessas entrevistas, foram feitas modificações na ferramenta para se adequar e modelar o problema real. Eu acessei os jornais online, onde tinham matérias de pessoas arrecadando alimentos e tinham contato delas. E eu fui fazendo contato com essas pessoas e marcando elas no mapa, buscando parcerias também, como por exemplo o CRAS, que são as pessoas que lidam com pessoas em vulnerabilidade social, em segurança alimentar. Isso que eu estou fazendo faz parte de empreendedorismo social, que são empreendedorismos que causam impacto social na sociedade. Aí começou com 19 marcações e aí aos poucos 45. E quando foi divulgado, hoje em dia a gente está com 181. O mapa da fome é quando o Rafa estava construindo. O Rafa entrou em contato comigo, conseguiu meu contato e pediu a opinião de como ele estava formatando, da listagem que ele estava fazendo, como se fosse classificar a pessoa que precisa de alimento, pessoa que quer doar o alimento ou a pessoa que recebe o alimento para preparar e doar. Ele colocou essas opções no site. E aí a gente foi falando o que mais ou menos era necessário. Tipo, o Doar Amor tem lá cadastrado como entrega alimento e como recebe alimentos para doar. E aí o que a gente faz? Tanto a gente conseguiu uma quantidade de voluntários através do aplicativo de Rafa, porque identificaram o projeto, como a gente conseguiu abranger uma maior quantidade de ajudar a família. Porque como a gente às vezes recebe doação de cesta básica, geralmente as pessoas que estão cadastradas no mapa da fome são famílias que precisam de cesta básica. Mas também você pode cadastrar qualquer pessoa que você olhe em algum ponto de necessidade. Um exemplo é passei no centro do Recife. Vi tantas pessoas em situação de rua que precisam de ajuda. Eu vou no site e localizo lá, marco a localização dessas pessoas. Qualquer pessoa pode marcar, não precisa ser a pessoa que está precisando de ajuda. Em relação ao mapa, quando a gente chega a cesta básica para a gente, a gente vai lá no aplicativo e vê algumas famílias que estão precisando. E aí a gente localiza, entra em contato e vai entregar a cesta básica. A gente aumentou a rede de doação. E como a gente pode ver aqui, essas são as opções de amarelo. São pessoas necessitadas, precisando de alimento, seja pronta ou em cesta básica. O azul, que estão arrecadando para doar. O vermelho, que são pessoas que estão entregando refeições prontas em algum dia, na semana, em algum horário. O verde, são pessoas de feira livre, de restaurante, hotéis, lanchonetes, que trabalham com alimentos e lidam com desperdício. Logo de início aqui, a gente vê um mapa com as sinalizações. Quando você clica em uma sinalização, indica o que está precisando lá. Indica mais detalhes, como o número, o telefone para contato. Em azul, são as pessoas que estão arrecadando alimentos. Se você quiser fazer uma sinalização no mapa, você pode fazer clicando no mapa, em algum ponto específico, em alguma rua, em algum local, escolhendo o que acontece nesse local. Por exemplo, nesse local aqui, eu arrecado doações para doar. E aí eu clico no mapa, clico em azul e marco o local tocado. Aí o site recarrega com sua marcação feita naquele local. E a seguir, uma solução de baixo custo para avaliar a qualidade das rodovias. O Univesciência volta já já. Com mais de 1 milhão e 700 mil quilômetros, a malha rodoviária brasileira tem apenas 12,4% dessa extensão pavimentada, segundo dados do Anuário CNT do Transporte 2021. O controle de qualidade dessas rodovias é uma das principais preocupações para o setor de transportes. E foi pensando numa solução de baixo custo e alta precisão para avaliar o conforto do rolamento de pavimentos que pesquisadores do Laboratório de Topografia e Transportes da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram um perfilógrafo de alto rendimento. Vamos conhecer esse equipamento que serve para medir a rugosidade e a qualidade das estradas? O Brasil tem 1 milhão e 600 mil quilômetros de rodovias. Dentre essas rodovias, de 200 a 250 mil já são pavimentadas. Desde a sua implantação, como também ao longo do uso dessas rodovias, elas podem ter defeitos, trincamentos. Esses trincamentos vão originar os buracos. E esses buracos, muitas vezes, são remendados para que a gente não tenha, então, o efeito pior. Então, esses defeitos vão acarretar um desconforto ao rolamento de um veículo, um pneumático. A gente reduz velocidade. Reduzindo velocidade, a gente tem um maior consumo de combustível. E isso impacta, então, no preço final, tanto do deslocamento de passageiros, mas, principalmente, do frete, que é um item muito importante aí na economia nacional. Existem vários tipos de controle de qualidade que são realizados em obras rodoviárias. Desde a parte estrutural, de materiais, né? Mas, especificamente, a gente tratou, dentro do nosso invento, sobre conforto ao rolamento. Para analisar o conforto ao rolamento, a gente analisa o perfil longitudinal das estradas. Nada mais é do que todas as irregularidades que existem na superfície do pavimento, em termos de cotas. O conforto ao rolamento seria, justamente, o resultado desse perfil longitudinal, o quanto ele pode nos fornecer, em termos de qualidade, ao rolamento. A gente pensou, portanto, como a gente também poderia desenvolver um instrumento que fosse acessível para a sociedade e que pudesse fazer esse estudo, essa avaliação, de uma forma mais fácil e mais econômica. Inicialmente, foi feita uma vasta revisão bibliográfica e uma busca de interioridades. Para conhecermos melhor as principais características, vantagens e desvantagens, da maioria dos equipamentos existentes no mercado. E, a partir disso, surgiu a ideia de criar um perfilógrafo de alto rendimento, que une as características de um perfilógrafo clássico, que é ter boa precisão, por ser um equipamento direto, e, além disso, ser de alto rendimento. Que são aqueles que têm contato com a superfície do pavimento, que vão construir nesse perfil longitudinal, que, ao final dele construído, a gente vai analisar os índices. Esses índices são os índices de qualidade do pavimento. Porque ele utiliza equipamentos e sensores num sistema embarcado e, enquanto o veículo automotor vai se locomovendo pela estrada, ele vai obtendo esses dados. Portanto, esse perfilógrafo de alto rendimento, ele foi desenvolvido aqui no Laboratório de Topografia e Transportes, da Universidade Federal do Sergipe, dentro do Departamento de Engenharia Civil. Então, como foi que a gente efetivamente trouxe essa ideia do papel para a realidade? Inicialmente, a gente pesquisou vários sensores e estudou a fundo o seu funcionamento. E colocando eles para trabalharem juntos, a partir de um algoritmo matemático, a gente conseguiu descrever a cinemática do eixo da roda do carro. Essa descrição da cinemática trouxe para a gente os valores necessários para conseguirmos calcular os principais índices comparativos das estradas. Esse equipamento conta com sensores iniciais que são responsáveis por medir os desvios verticais enquanto o veículo automotor se locomove. Já os sensores não iniciais que ele conta são responsáveis por tanto medir os deslocamentos horizontais como também por fazer pequenas correções do movimento e da cinemática do carro. Com toda essa ideia desenvolvida, nós começamos a pesquisar várias formas de fazer isso e entendemos que teríamos que fazer projetos separados. Então começamos a desenvolver o projeto mecânico, um projeto de circuitos elétricos e, paralelamente a isso, um projeto para o desenvolvimento matemático da programação. Juntando tudo isso, nós então chegamos à fase de testes. Esse equipamento foi testado em um local onde a gente já sabia o perfil longitudinal do pavimento e com isso a gente comparou com outro equipamento que testamos aqui nesse mesmo carro. E nesse equipamento, nós tivemos, na comparação, tivemos uma precisão muito boa de apenas 0,36% de erro em relação a esse equipamento. Ele consegue captar os valores em alta velocidade. Outro ponto dele é um equipamento portátil, você consegue colocar em uma mala e, além disso, ele pode colocar em qualquer outro carro. O interessante também é que o nosso grupo de pesquisa conseguiu unir expertise diferentes com alunos da engenharia civil, alunos da computação, alunos da engenharia eletrônica, de forma que a gente pudesse, portanto, tornar viável essa invenção. No interior do Rio Grande do Norte, no Ceridó Potiguar, gravuras ou pestres dão indícios da ocupação pré-histórica na região. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizam o estudo e o mapeamento de sítios arqueológicos na região. Os registros encontrados ajudam a compreender a história do lugar e das pessoas que ali vivem. Desbravando a mata que cresce no solo do semiárido nordestino, encontram-se as gravuras rupestres. As rochas marcadas revelam a presença de uma civilização milenar na região do Ceridó Potiguar. E o que leva ao Ceridó? Porque, de alguma forma, a arqueologia, e pegando a minha formação, ela é uma das áreas arqueológicas mais importantes, por assim dizer, da arqueologia das Américas. Ela é um dos lugares mais antigos e tem muitos sítios arqueológicos. E muitos sítios arqueológicos são os sítios de inscrições na rocha, que a gente está falando sobre o quê? Sobre arte rupestre, arte na rocha. E a gente vai ter duas categorias de arte na rocha, que são as pinturas e as gravuras. Esse sítio que a gente está hoje aqui é um sítio de gravuras. E as gravuras não são tão estudadas, não tão identificadas. A gente tem poucos sítios de gravuras levantados e cadastrados como patrimônio. E os mais conhecidos são de pinturas. E a gente tem muito disso aqui também no Ceridó. O trabalho do arqueólogo, que é ligado ao Museu Câmara Cascudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Laboratório de Arqueologia do Ceridó, segue na busca pela descoberta e mapeamento dos sítios arqueológicos no município de Caicó, distante cerca de 270 quilômetros da capital. O trabalho em si, um, é um primeiro trabalho documental, né? Ver, assim, às vezes o que já tem produzido. Só em eu dizer, olha, nos mapas, nos cadastros, não tinha tantos sítios. Já é um orientador, né? A gente, ah, será assim, não tem? E aí um outro é você conversar com as pessoas, né? Conversar, ter diálogos com as pessoas. E ter uma conversa que entere, que faça dar sentido que não, tem alguma coisa antiga ali. Que no final a gente está trazendo algum elemento material de populações antigas. Antes de iniciar o projeto, sabia-se que Caicó tinha algo entre 4 e 9 sítios arqueológicos. Em um ano de pesquisa, o número saltou para 26. E os registros encontrados ajudam a compreender a história do lugar e das pessoas que ali vivem. Pra gente, como vocês perceberam, chegar até aqui é um trabalho que você se sente deslocar. E esse daqui é um de fácil acesso. Mas a questão é a logística mesmo. Você se deslocar, você andar no sol, né? E chegar lá, tem lugar que a gente vai e a gente não acha nada. É um trabalho que começa desde o laboratório, né? É documental, desde o computador também. A questão de satélites e coordenadas geográficas. O laboratório é direcionado para dois caminhos. O primeiro são ações ligadas à extensão e ao ensino sobre o patrimônio arqueológico. E o segundo, que é a vertente que a gente mais tem desenvolvido no momento, é o trabalho com a pesquisa tanto para as ocupações históricas, que aconteceram no Ceridó desde o século XVIII, quanto relacionadas às ocupações pré-históricas, que são ocupações que têm milhares de anos aqui no Ceridó Potiguar. Bom, os trabalhos são desenvolvidos a partir, basicamente, de três caminhos. A gente tem levantamentos de fontes, de livros e de documentos. A gente tem relatórios de pesquisa também. A gente tem o trabalho de campo, que é a pesquisa de campo, a partir da escavação de sítios arqueológicos, do levantamento com os sítios de arte rupestre, que envolvem tanto os sítios de gravura quanto os sítios de pintura. E a gente tem as etapas de análise de laboratório, que é quando o material que é coletado, que é escavado, em sítios arqueológicos, ele é trazido para o laboratório. E aqui a gente tem alguns procedimentos, como a limpeza desse material, o acondicionamento dele em recipientes específicos para isso, que podem ser caixas de arquivos ou caixas de mafinite. E a gente tem a análise desse material, onde a gente pega o material, a partir, às vezes, de microscópios USB, ou mesmo de uma leitura que a gente chama de macroscópica, que é quando a gente manipula a peça com a mão, a gente faz a descrição das características dessas peças. E aí a gente, a partir dessas características das peças, a gente desenvolve textos pensando como esse material era utilizado, quando ele foi elaborado, a gente tem várias questões aí nesse sentido. A gente tem um problema que, quando parte de vestígios de materiais antigos, especificamente as inscrições, não dá para a gente fazer uma datação direta, aquela coisa pegar e datar, a gente tem uma relativa. Aí, por ser idó, a gente tem isso de fogueiras, fogueiras, enterramentos humanos de 11 mil anos. E para as inscrições, as pinturas associadas à pintura, o pintado, a gente teria 9 mil anos, 11 mil anos. E para a gravura, a gente já teria um período mais recente, de 3 mil anos, 2 mil anos. Faz até a gente entender a própria paisagem. Quando a gente percebe que, de 3 mil anos, as inscrições, pegando as gravuras, elas estão muito na área de rocha, na área de água, de corrente de água. E a partir de 3 mil anos, é que vem configurar essa paisagem que a gente tem de semiárido. E a parte mais antiga, pegando os sítios de 11 mil anos, elas estão em partes mais elevadas, que seriam os topos, seria com a altitude mais elevada. Aí, realmente, assim, seria os abrigos, né? Os chapadões. E aí, você já teria uma... já seria um outro momento, uma outra paisagem. No final, a gente está falando de relação pessoas e paisagem. E é bom a gente ver uma questão longínqua de ocupação, né? A gente tem muito essa ideia colonial do colonizador chegar, né? E a gente saber que outras populações estavam transitando, né? No Vale do Ceridó. Essa é a parte interessante, assim, do projeto. A gente mapear e pegar municípios que não... Outros municípios, ressaltando esse pra cá, e identificar esses outros sítios mais antigos. A gente tem que mapear tudo, ver a casa colonial, ver a casa de fazenda, mas a gente vê também que tem trânsito de populações mais antigas, que é se apropriando desses espaços, da paisagem, que eu vejo uma parte interessante. A gente vê uma sensação de pertencimento de quem estava, de deixar suas identificações, ter suas identidades de vínculo, né? Que faz ter essa sua relação, né? A sensibilidade das populações e seu senso de pertencimento dentro dos seus marcadores de espaço. No próximo bloco, a gente confere que literatura também é ciência. É depois do intervalo, o Univesciência volta já já. A literatura na educação infantil é capaz de promover o conhecimento de si e do mundo, incentivando a curiosidade, a exploração e o encantamento, além do conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social. Partindo desse princípio, uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia analisa, por meio de obras ilustradas, a contribuição da literatura na construção da identidade étnico-racial, na educação e na discussão das representações de crianças negras em histórias infantis. No documento Base Nacional Comum Curricular 2017, na parte referente à etapa da educação infantil, cita que a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza, diversidade cultural das famílias e da comunidade. Essa especialização na UESB, especialização em educação e diversidade étnico-cultural, ela vem abrangendo diversas temáticas, não só as relações étnico-raciais, mas também a questão do indígena, a questão das religiosidades. Então, a gente estuda bastante temáticas importantes e aí eu me identifiquei, então achei importante estar levando essa contribuição, mostrando como a literatura pode contribuir na construção da identidade étnico-racial das crianças. E fazer a junção da literatura infantil e das questões étnico-raciais dentro do espaço escolar é de extrema importância, não só para a construção da identidade das crianças negras, mas também pensando que a gente também precisa educar as pessoas e as crianças não negras. Se você for estudar um pouco a questão da literatura infantil, anos atrás, décadas atrás, os livros contavam os negros o quê? Não como os personagens principais, os negros eram vistos como os maldosos, aquela pessoa má. Depois de 2003, com a lei 10.639, que vem incluindo na rede de ensino, em seus currículos oficiais, o estudo de história e cultura afro-brasileira. Então, vem trabalhando essa temática, trazendo essa representação do negro na escola. Então, foi importante também essa lei, inclusive, depois de 2008, foi incluindo também a questão do indígena. Então, é um marco, principalmente pelos movimentos sociais. O MEC tem um programa do livro didático. Dentro desse programa do livro didático, já tem algum tempo, principalmente depois da legislação que obriga as escolas a trabalharem com história e cultura afro-brasileira, passou a ter uma quantidade razoável de acervo, que trata especificamente das questões ético-raciais na escola, não só do ponto de vista do negro, mas também do ponto de vista do índio. Ainda precisa melhorar, mas já temos um número razoável de boas indicações literárias e que a gente precisa, a todo momento, estar fazendo esse trabalho dentro das escolas, na educação básica, para que os professores da educação básica se utilizem desse material em sala de aula. De Betina, de Nina Lino Gomes, e também Maqueba vai à escola, Diana Fátima Cruz vem trazendo tanto a questão das narrativas como a questão da oralidade também, das ilustrações representando. E cada uma delas, por exemplo, Betina mesmo, ela vem trabalhando a questão da valorização, contando ali naquela história a avó, transmitindo sua cultura, seus valores ali para a criança. vem valorizando a questão do cabelo, é um destaque que vem falando ali no livro, na medida que a avó vai contando seus valores, suas tradições, vai contando para a criança, vai trançando, fazendo a trança. E essa trança não é apenas uma trança, é um ato político, a gente sabe que o cabelo é um símbolo de empoderamento, de resistência e vem valorizando ali aquele traço daquela menina. E Betina é uma menina, assim, de um lar estruturado, é uma menina que se... de autoestima. Então isso é importante para a criança, ouvir esse tipo de história também. E Maqueba vai à escola é uma história que vem falando dessa criança também, da sua autoestima, é uma criança que ela tem medo de ir para a escola, então o primeiro contato dela é ir para a escola, um tema importante, né, para se trabalhar ali no espaço escolar, e ela fica com medo, será que na escola vai ter livros interessantes igual o meu? Será que vai ter alguém para contar histórias tão divertidas que minha avó contava? Será que os colegas vão gostar de mim? Então quando ela tem esse contato, né, a primeira vez com a escola, ela se encanta. Um ponto também que a gente tem que levar muito em consideração, principalmente com relação às duas bibliografias, né, que foi alvo do estudo de Denise, né, objeto do seu trabalho da especialização em educação e diversidade étnico-cultural, caminha em cima da discussão da ancestralidade. Os dois livros, tanto Maqueba vai à escola como Betina, ele tem a ancestralidade, a relação direta com os mais velhos, com as avós, tanto uma como a outra, e esse diálogo com as avós para conversar sobre a ancestralidade, sobre a sua identidade, sobre a aceitação do seu corpo como ele é, do seu corpo, da sua pele, do seu cabelo. Isso chama muito a atenção no texto e é um dos pontos, inclusive, que a gente mais faz questão de que seja trabalhado dentro da escola. A valorização da ancestralidade, da nossa história, da tradição e principalmente essa construção de uma identidade forte, bonita, porque negro é lindo, de nós enquanto essa pluralidade de gente, de pessoas que convivemos aqui no nosso Brasil. E por hoje é só, mas no nosso próximo Univer Ciência, teremos mais pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste para a gente conhecer. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie para o nosso e-mail univerciencia.uesb.edu.br que a gente explica por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho